Fala pessoal Olha nós aqui de novo Aqui no sítio do seu Antônio da Pimenta Hoje está arrancando a rama aqui Para arrancar a batata Estão os funcionários ali Zé do Toicara Ibeiro e Zé do Mané do Batié Arrancando a rama Que é para arrancar a batata amanhã A batata é muito boa Batata boa, batata roxa Batata roxa, muito boa Essa famosa batata É a batata ligeirinha É a batata ligeirinha, batata roxa Aí está arrancando essa rama hoje Que é para arrancar a batata amanhã Batata roxa muito boa E Que é para arrancar, vai para onde será essa batata da manhã? Para Juazeiro Juazeiro da Bahia Juazeiro da Bahia Aí está arrancando essa rama hoje Vai arrancar vinte carreiras aqui né Já tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreiras arrancadas já Falta útil Que é para arrancar para amanhã Que é para arrancar a rama, que é para amanhã meter a inchada para dentro E arrancar a batata Batata roxa Batata muito boa essa batata roxa Está aqui os funcionários arrancando Só está faltando o Tonho da Pimenta, o empresário Que ele foi lá na cidade Na cidade comprar os negócios Está aqui o Zé do Toncara Ibeiro E O Zé de Batié Zé de Mané de Batié Do povo Ato Pé do Viado Está Está botando o álcool para fora Desse final de semana né José É Cachaçada foi grande aí nesses aniversários E essas serestas que tem por aí não vem? Rapaz, agora está pegando as forças Eita, as cachaçadas da pôs não aguenta não viu Aí está arrancando aqui, que é para arrancar amanhã Batata muito boa essa batata Carregada Que é para arrancar amanhã É para Juazeira Zé Essa batata vai para Juazeira né Para Juazeira da Bahia Batata boa Batata roxa Batata muito boa essa batata E diz que é boa de comer essa batata né Batata roxa boa da pé Batata roxa boa da pé Se é boa de comer que é danada essa batata E as novas plantadas por aqui Querendo dar uma chuvada Já tem dez dias que não chove por aqui Choveu a semana inteira, na outra semana O sol veio estralando mesmo Esses dez dias Mas agora hoje está parecendo que vai dar uma chuvada Está bonito Está bonito para chuva O tempo está quente demais Apoi É isso aí Eu estou gravando esse vídeo hoje Vídeo curto Aqui na propriedade do seu Antônio da Pimenta Mostrando aqui como é que arranca a rama Que amanhã Vai arrancar a batata Aí eu venho para o lugar aqui de novo Que é Que é para mostrar arrancando a batata E a batata lá arrumada né Né Suzé? É ensacada E lá lavando as meninas Beleza Olha que batata bonita Saiu toda Torta Cheio no dono Beleza Eu peço a todos que se inscrevam no canal Estão aí onde está a Baiana Dá o like E compartilhe Olha a batata aí É fêmea É fêmea essa daí Deu torta Foi porque Saiu o dono aí Foi Aí foi por causa da leira né Ela chegou no lugar duro aí Entortou Foi Foi Beleza O vídeo de hoje foi isso aí Peço a todos que se inscrevam no canal Tonhão de Itabaiana Dá o like E compartilha o vídeo Beleza? Tchau Tchau Tchau